Muito boa noite, seja bem-vindo à partida decisiva do Campeonato Estadual de 2021 entre Flamengo e Fluminense e você vem chegando junto conosco para entrar no palco da decisão dessa noite o Maracanã iluminado de vermelho e preto, de verde e vermelho nesse que é um dos maiores clássicos do futebol mundial e você vai vendo os mosaicos das duas torcidas do Flamengo o Flamengo é o mandante, por isso tem o direito também na parte central do Maracanã de colocar as suas faixas, as suas cores é o jogo que você vai curtir conosco hoje depois da primeira partida que terminou empatada em 1x1 aqui no final de semana passado, no mesmo sábado passado 1x1, portanto, hoje o empate leva a decisão para os pênaltis uma vitória por qualquer resultado dar o título ou ao Flamengo ou ao Fluminense e esse é o jogo que eu tenho, olha o orgulho, a honra de estar ao lado do Tita que simplesmente foi 5x campeão estadual 4x com o Flamengo, 1x com o Vasco teve a oportunidade de jogar final com o Flamengo contra o Fluminense é o nosso comentarista que estará hoje conosco nessa transmissão boa noite Tita, tudo bem? boa noite Rob, com essa apresentação fiquei até arrepiado que isso, merece nossa mãe, muito obrigado, boa noite a todos os amigos do Pay Per View é aquela final que não tem amanhã o Flamengo buscando o seu sexto tricampeonato e o Fluminense saindo de um jejum de 8 anos sem ganhar o campeonato carioca aí o Flamengo entrando aqui no gramado do Maracanã você viu ali no detalhe o Felipe Luiz aí o Diego, capitão do Flamengo mais atrás o William Arão com a camisa número 5 zagueiro central do Flamengo ao lado do Rodrigo Caio daqui a pouquinho a bola vai rolar é um Fla-Flu é um Fla-Flu que decide o título e que imagem bacana é essa um abraço do Rogério Senne e do Roger Machado agora treinadores do Flamengo e do Fluminense aí você vai vendo no detalhe o Arrascaeta e a formação do Flamengo o Flamengo vai posar para a fotografia daquela que pode ser a foto do título né Tita é aquela opinião que você me pediu para dar para marcar a história está aí a fotografia com toda a comissão técnica com todos os jogadores inclusive os suplentes que não vão começar o jogo está aí a foto para a história do clube está aí olha o árbitro vai autorizar o início do jogo a bola está rolando começa a decisão do campeonato carioca aí a reposição de bola do Danilo Barcelos ele tentou colocar dentro da área olha só hein a torcida ficou os jogadores do Fluminense reclamaram um possível toque com o braço do William Arão na hora que ele foi fazer o corte e aí olha com certeza isso vai ser analisado na sala do VAR você vê aí o Gabriel o Gabigol sendo contido pelo técnico do Flamengo pelo Rogério Sene o Danilo Barcelos vai ali incisivo conversar com o árbitro Bruno Arleu de Araújo teve alguma reclamação ali atrás também né nos jogadores que estão ali fora das quatro linhas teve Rob está todo mundo pedindo pênalti lembrando que tem VAR nessa partida vamos ver de novo o lance Tita o Arão tem o cabeceio e a bola bate na mão do Arão né é claríssimo né não tenha dúvida você vê que ele cabeceia e ele cabeceia mal né ele cabeceia pra baixo e a bola bate no braço esquerdo a bola vem pelo alto e vai sobrar pro Gabigol na canhota ele meteu forte que defesa do Marcos Felipe uma pancada de primeira do Gabigol e que defesaça do Marcos Felipe Tita passou por dois passou por três fez o levantamento no meio sobra de bola do Flamengo é o contra-ataque que o Flamengo está tentando encaixar agora com o Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo Lucas Claro saiu pra dar o bote ele botou na área pro Gabigol bateu cruzado bateu pra fora a primeira escapada em velocidade do Flamengo Tita vem o Gabigol na canhota na velocidade meteu no meio foi atropelado o Bruno Henrique o árbitro paralisa e marca falta ele conversa ali com o auxiliar pelo lado direito que é o Rodrigo Correia são cinco jogadores na barreira do Fluminense Arrascaeta bateu forte bateu em cima da barreira ela deu rebote e voltou lá atrás com o Rodrigo Caio teve espaço abre a jogada pro Felipe Luiz ele olhou pra área fez o cruzamento teve desvio vem chegando mas cabeceou muito mal só por cima do gol ali o Everton Ribeiro deu a meia trava ali pra receber essa bola o Gabigol meteu por cobertura olha o Arrascaeta limpou o penalti penalidade máxima para o Flamengo depois da trombada do Marcos Felipe com o Arrascaeta um lance duríssimo do goleiro Marcos Felipe tentando evitar que o Arrascaeta dominasse a bola uma enfiada linda linda dentro da área aos 42 minutos desse primeiro tempo no primeiro jogo ele fez Gabigol tá autorizado ele bate com a perna esquerda Gabigol bateu e fez gol é do Flamengo exatamente como ele bateu no primeiro jogo goleiro goleiro pra um canto a bola foi mais centralizada dessa vez Chita é ele só desloca o goleiro ele bate olhando pro goleiro como o Marcos Felipe ele se mexeu ele dá só um toquinho ele só dá um toquinho com a perna esquerda e desloca o goleiro a bola para com o Bruno Henrique ele olhou pro lado esquerdo tinha o Gabigol ainda aí ele prendeu um pouquinho marcado de perto ali pelo Iago a bola para nos pés o autor do gol do Flamengo aí o Felipe Luiz de novo pro Gabigol na canhota de pé esquerdo bateu forte gol é dele de novo Gabigol para o Flamengo dois pro Flamengo zero para o Fluminense na boa enfiada de bola do Felipe Luiz se no começo do jogo o Marcos Felipe conseguiu defender uma panqueta parecida dessa vez ela foi pro fundo da rede Chita o árbitro encerra a primeira etapa no Flamengo do Maracanã o Flamengo vai vencendo o Fluminense por dois a zero teve um momento de tensão na entrada do Flamengo no vestiário logo depois que o time deixou o campo vamos escutar tem jogo pra caralho ainda tem jogo pra caralho tem jogo pra caralho mete mais dez nula e para que essa porra não vou dar eu concorrei que nem um maruco e vou dar pra você agora vou dar pra você do Felipe Luiz puxou pro meio tenta a tabelinha aí de novo a jogada o Nenê fez o toque de calcanhar ela dominou pro Fred ele ameaçou bater ela sobrou dentro da área foi pro chão o jogador do Fluminense e a arbitragem interpreta como lance normal o Flamengo já faz a reposição e você percebeu o banco de reservas do Fluminense muito irritado vai marcar pênalti e o árbitro deu pênalti para o Fluminense penalidade máxima para o Fluminense mas os jogadores do Fluminense continuam reclamando demais ali ele apontou para a marca do pênalti pelo menos essa foi a impressão que eu tive autorizado o Fred ele bate de perna direita Fred bateu e fez gol é do Fluminense Fred bateu Gabriel chegou a tocar na bola Tita dois pro Flamengo um para o Fluminense agora no Maracanã Tita será que ele vai bater direto será que ele vai meter essa bola na área ele bateu direto passou perto ele mete essa bola onde ele quer Tita não e uma excelente defesa do Marcos Felipe com uma das mãos aí o Nenê preparado para a cobrança do escanteio a bola vem cheia de efeito tapa do goleiro Gabriel Batista Gabriel jogada na direita de novo aí o Everton Ribeiro veio carregando meteu na área vem o cruzamento tira de cabeça Calegari essa bola ia chegar no Gabigol foi o que o Diego falou ali na subida para o vestiário vou correr e vou botar essa bola em você Tito é verdade aí você vê a movimentação do Flamengo com o Gerson botou a bola com o Felipe Luiz ele bateu forte forte Marcos Felipe foi para o chão o Everton o Gerson estava querendo a falta o árbitro não deu bonito lance do Caio Paulista ele vem carregando protege com o corpo escapuliu levou para a perna esquerda pode bater para o gol bateu no canto bateu para fora uma jogada individual do camisa 70 Caio Paulista aí a cobrança vem fechada vem o toque passou perto demais Cazares meteu essa bola na jogada ensaiada para o Danilo Barcelos quase que o Fluminense empata a Tita ele tenta acelerar botou agora para o Bobadilha dentro da área fez o cruzamento a bola passou na frente do Abel Hernandes consegue recuperar o Cazares olha o Pedro tentando no lance individual botou essa bola na direita com o Vitinho é para o Pedro dentro da área ele bateu a defesa sobrou e fez gol João Gomes na sombra da batida o Marcos Felipe bateu roupa e João Gomes coloca lá dentro no que pode ser o gol do título do Flamengo Tita vamos ver de novo o lance ela escapuliu e o João Gomes que acabara de entrar só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede Tita ele prende vem de novo Bruno Henrique toca bola atrás com o Pedro ele prende um pouquinho a jogada faz a inversão coloca no meio aí o toque com Everton Ribeiro na direita para o Vitinho puxou para a perna esquerda bateu forte dessa vez não deu rebote o Flamengo vai caminhando para a conquista de mais um título estadual em sua história o que será o 37º apita o árbitro o Flamengo é tricampeão carioca pela sexta vez em sua história uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo Flamengo